Hello, my dear student! Ô Dani, por que você começa sempre falando isso? Porque você é meu aluno querido, se você me acompanha e aprende comigo, você é meu aluno. Então eu digo que todo mundo que aprende comigo em qualquer mídia, no Instagram, no Facebook, no YouTube, lá no site, é meu aluno. O aluno é aquele que aprende e é por isso que você é o meu dear student, right? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou entregar pra você algumas expressões com a palavra day, ok? Expressões super legais, expressões idiomáticas com a palavra day. Então a primeira é assim ó, todo santo dia. Como é que a gente fala todo santo dia em inglês? Você sabe? Todo santo dia é day in, day out. Então é como se fosse assim ó, entra dia, sai dia, eu tô fazendo aquilo. Então é day in, day out, ok? Então imagine que alguém fala pra você né, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a vida? Como é que estão as coisas? O que você tem feito? E aí você diz pra pessoa assim ó, it's the same day in, day out. É sempre a mesma coisa, todo santo dia, ok? Então agora vamos pra mais uma expressão. Ô Dani, mas em dia sim, dia não? Como é que a gente fala? Porque o aluno às vezes se confunde, ele acha que day in, day out, day in é o dia sim, e o day out é o dia não, mas não é. Day in, day out é todo santo dia. Agora, dia sim, dia não é every other day. Então imagine que você corre, né? Go jogging, dia sim, dia não. Como é que a gente fala isso em inglês? Atenção pra frase, I go jogging every other day. Eu vou, né, eu faço cooper, né, eu corro dia sim, dia não. Every other day. Good? Então vamos lá. Às vezes você tá meio jururu, né, tá meio chateado, tá tristonho, chega alguém, faz alguma coisa super legal, te manda um e-mail, te chama pra um café, sei lá, às vezes uma ligação de uma pessoa querida, e a pessoa faz algo que muda o seu humor, né, muda o seu dia. Sabe quando você fala assim, nossa, eu ganhei o dia? Como é que a gente fala isso, né? Você fez, você fala pra pessoa, nossa, eu ganhei o dia por sua causa, você fez meu dia valer a pena. Como é que a gente fala isso? You've made my day, ok? Então you've made my day é você fez meu dia valer a pena, eu ganhei o dia. O que mais? Quando você quer dizer assim, ó, que tá na hora de encerrar uma atividade, que tá na hora de encerrar um vídeo, que tá na hora de encerrar um dia de trabalho, existe um chunk, uma expressão idiomática, que é essa aqui, ó, let's call it a day, let's call it a day. Vamos encerrar por hoje. Eu já usei em algum vídeo que eu entreguei pra você, né, não sei, não lembro qual exatamente, mas teve um vídeo que eu terminei e eu falei, vamos encerrar por hoje, né? Let's call it a day. That's all for now, let's call it a day. Mas não é não. Continua com a Tietchan que tem mais dica legal no vídeo ainda, não entreguei tudo que eu queria, né? Sabe quando você tá num dia de cão, que parece que nada funciona, nada dá certo, tem dia que parece que a gente acordou com o pé esquerdo, né? Aliás, depois eu vou gravar um vídeo falando como é que a gente fala acordar com o pé esquerdo, né? É... O bom é acordar com o pé direito, mas enfim. O bom é acordar com os dois pés, na verdade, né? Com o esquerdo e com o direito, mas vamos lá. Quando você tá naquele dia do cão, que dá tudo errado, que parece que nada funciona, sabe? Você fala, puxa, eu tô naqueles dias hoje, hoje tá um daqueles dias. Como é que a gente fala isso em inglês? Então, vamos pra frase, que fica mais legal, né? Nothing seems to work out today. It's been one of those days. Parece que nada funciona hoje, ou nada parece funcionar hoje. Tá sendo um daqueles dias, ok? Então, a expressão é, it's been one of those days, ok? It's been one of those days. Nossa! Parece um tongue twister, né? One of those days. One of those days. Ó, tem que treinar aqui pra ficar fluente. Vamos pra próxima dica. Mais uma dica. Sabe quando você quer falar assim, nossa, bons tempos aqueles, né? A gente que é mais coroa, fala isso com mais frequência, né? Se você que me acompanha, um jovenzinho, talvez você não tenha chegado nessa fase ainda. Mas, depois do zenta, a gente fala, nossa, bons tempos aqueles, né? Como é que a gente fala isso em inglês? Olha só, bons tempos aqueles é those were the days. Aqueles eram os dias, ok? Então, vamos pra frase, ó. Those were the days when we used to play out on the streets without any fear. Bons eram aqueles tempos, né? Bons tempos aqueles quando a gente costumava brincar, né? Fora, nas ruas, sem medo. Porque hoje em dia, tá difícil, né? Deixar filho brincar na rua só se for dentro de um condomínio fechado. Porque na rua, rua mesmo, fica complicado. É ou não é? Então, esse foi mais um. Então, bons tempos aqueles, né? Bons eram aqueles dias. Those were the days. E pra fechar esse vídeo, você sabe dizer assim? Ah, tal dia é meu dia de folga? Como é que você fala dia de folga? Dia de folga é day off, ok? Então, amanhã é meu dia de folga. Como é que você fala isso em inglês? It's my day off tomorrow, right? E esse vídeo acabou aqui. Mas se você quiser saber mais algumas expressões idiomáticas com date, lá no site tem um artigo, expressões com a palavra day. Tem esses que eu apresentei pra você no vídeo e tem mais alguns. Então, vai lá fazer uma visitinha. Se você não foi, vai lá. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe. Continue me acompanhando nas outras mídias. E corre lá, vai lá no site pra você ver o restinho, né? Mais algumas expressões legais. É o finalzinho do artigo. Pra você ficar cada vez mais fluente em inglês. Bom, eu vou ficando por aqui. E te vejo no próximo vídeo pra mais dicas legais, ok? See you next video for more tips. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.